Fala galera, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, prazer, Gabriel Silva Se você já me conhece, é um prazer ter você novamente aqui No meu canal do YouTube Se você é novo e está chegando agora Olha, eu vou pedir pra você aproveitar essa oportunidade Aperta o botão de se inscrever aí Sabe por quê? Aqui neste canal eu posto pelo menos um vídeo de segunda a sexta-feira Falando sobre saxofone, evolução musical, setup, opiniões Conto um pouquinho do meu trabalho A minha experiência, a minha vivência como saxofonista, como músico E todo esse assunto que envolve o nosso meio musical e saxofonístico Eu posto aqui conteúdo de segunda a sexta-feira Se você quer ficar por dentro disso, aproveita e se inscreva Se você quiser, se você gostar e quiser me ajudar Você pode, além de se inscrever no meu canal Curtir o vídeo, deixar um comentário, compartilhar com um amigo seu Fazendo assim, você vai engajar o meu vídeo E o YouTube vai oferecer esse mesmo vídeo para mais pessoas Olha que legal E se você sentir no seu coração e quiser de alguma maneira retribuir Ou abençoar a minha vida de maneira financeira Ó, aqui ó, tá vendo? Aqui ó, essa é a chave Pix do meu canal Você pode fazer uma oferta de qualquer valor Que você vai estar me ajudando Inclusive, todo o valor que você quer Que é feito aqui nessa chave Pix Ele vai ser convertido Direcionado para o próprio canal Tá bom? Tá vendo esse microfone aqui? Ó, olha que bonito Eu vou colocar um desse aí Para fazer vídeos assim Onde eu mais vou falar Do que tocar E até tocando também, quem sabe Fechou? Bom, o vídeo de hoje Ele é um vídeo especial Ele é o vídeo Gabriel Responde Ó, dessa vez eu vou responder perguntas De pessoas que já estão lá no canal No canal Ô, editor Tá difícil, editor Eu sei que você não vai cortar Eu sei que a tela já tá preta nessa hora, né? Que você não vai cortar Esse editor meu é É uma brincadeira, viu? Mas voltando aqui para o vídeo Ô Essas perguntas de hoje Eu vou responder através das perguntas Que as pessoas me mandaram Lá no grupo do WhatsApp do canal Ó, neste vídeo Mais uma vez Eu vou disponibilizar Aqui na descrição Tá o link Para você entrar diretamente Lá no grupo Do WhatsApp Do canal Soprando Boas Ideias Lá você pode interagir Diretamente comigo Tirar suas dúvidas Postar coisas sobre o seu trabalho Sobre o que você gosta Desde que seja Dentro desse nosso meio De saxofone E é um canal muito bacana Para interagir Então, as perguntas Então, esse quadro novo Que nós vamos estrear aqui No nosso canal É Gabriel Responde Então, a partir de hoje Em todos os vídeos Se você quiser que eu responda A sua pergunta Em vídeo Você vai fazer A seguinte Aqui nos comentários Em comentários do vídeo Você vai colocar assim Hashtag Responde Beleza Hashtag Responde E você coloca A sua dúvida Qualquer dúvida Tá Relacionada Ao nosso nicho A setup Ou até mesmo Curiosidade dos bastidores Da minha vida pessoal Ou Profissional Eu vou estar respondendo Diretamente para você Fechou? Então Eu gostaria também De anunciar aqui Eu sei que já está longo Aqui Esse monte de coisa Mas eu gostaria de anunciar Também Quadros novos Aqui no meu canal Eu vou fazer um vídeo E dedicar pelo menos Um dia na semana Vai começar com um dia Depois pode ser que isso aumente Tá Para você Começar a enriquecer O seu repertório Onde eu vou colocar Apenas o saxofone Alto No caso Que é o único instrumento Que eu atualmente Tenho acesso Se um dia As coisas mudarem Ou adquirir outros instrumentos Eu posso fazer isso Para outros instrumentos também Tá Por enquanto É só com o sax alto Eu vou colocar aqui Músicas que você também Pode sugerir Tá Só a melodia com o sax E as notas Para você tocar junto Comigo E no final do vídeo Um trecho com o playback Fechou? Se você gostou dessa ideia Ó Deixe seu comentário aqui Qual música você gostaria De ouvir aí No próximo vídeo Desse quadro aqui Então Gabriel responde Vamos lá As perguntas E dessa vez aqui Elas Vieram lá do grupo Soprando boas ideias A primeira pergunta Vem do meu amigo Murilo Fala Murilo Tudo bem cara Mandar um abraço Para você Eu vou até comentar Uma outra coisa Que o Murilo disse E não foi apenas o Murilo Teve outra pessoa Também que comentou A mesma coisa Que foi o seguinte O Murilo E uma outra pessoa Falou assim Gabriel Cara Eu gosto bastante Do seu som E a outra pessoa Falou assim Olha Num vídeo de estudos Não seria bacana Não seria melhor Você tirar o efeito Ou diminuir o efeito Como foi o caso Do Murilo Que ele falou Gabriel O seu som é bonito Por que você não Diminui um pouquinho Do efeito Então eu vou falar Para vocês Que o efeito Faz parte Da minha assinatura Toda vez Que eu escuto O meu timbre De saxofone Tocando O efeito Já faz parte Ele já é Parte da minha identidade Claro que Eu confesso Que as vezes Eu erro Na dosagem As vezes Eu exagero Isso é uma coisa Muito comum Para a gente Que está começando A utilizar Efeitos Com o saxofone O nosso ouvido Acostuma E a gente Para de perceber Aquele efeito E vai Aumenta um pouquinho Aumenta um pouquinho Aumenta um pouquinho Quando a gente vai ver Está exagerado Então eu vou tentar Me policiar Nas próximas vezes Para não deixar Tão exagerado Os efeitos Principalmente O delay Porque o delay Ele é um efeito Muito bonito Mas ele embola A compreensão Do que está sendo tocado Se ele for Utilizado da maneira Errada Fechou Murilo? Então está aí Para você Esse feedback E vamos A sua pergunta Em que escola Você estudou sax? Eita nós Murilo Eu sou um músico Autodidata Eu não estudei Saxofone Em nenhuma escola Saxofone Eu não estudei Em nenhuma escola Teoria musical Eu aprendi Com um maestro Da Assembleia de Deus Irmão Rubens Ele me ensinou Ali o básico Da teoria musical A escrita A leitura musical Fora isso Eu também fiz Aulas No céu Logo que começou O primeiro projeto De céu Que era Aqui na cidade Dutra Aqui na região De Interlagos São Paulo Eu fiz Aulas lá Lá Tinha sim Aula de saxofone Mas posso falar Para você Era aula em grupo E meu Não dava para aprender Nada Me perdoe a franqueza Não dava Simplesmente Ia lá Cinco Seis Oito Saxofonistas Ali E o professor Passava um conteúdo Uma matéria Em grupo Meu Conteúdo assim De sax mesmo Não tinha nada Perdoe aí A franqueza Perdoe professor Você é um ótimo Saxofonista Mas ali Dentro daquele contexto Eu não aprendi Nada de sax Com você Tá bom Eu tive Algumas dicas E alguns direcionamentos Com um amigo Stanis Lau Stanis hoje Já não mora mais Aqui no Brasil É um músico Talentosérrimo Cara dedicado Multi-instrumentista Cara Pensa num cara Fornidável Ele toca saxofone Piano Acordeon Um monte de coisa Mano Ele é virtuoso O cara toca Pra caramba mesmo E ele que me deu Os primeiros direcionamentos As primeiras dicas Do que fazer O que escutar O que ter como referência Alguns estudos Mas aula de sax Não Porque ele também É autodidata Tá Então aula de sax Eu nunca tive É Hoje eu sou Músico Musicista Profissional Trabalho com o meu Com a música Tenho aqui Inclusive em minhas mãos Aqui ó A carteira da OAB OAB não OMB Eu não sou advogado não Ordem dos músicos do Brasil Aí você fala Poxa Gabriel Como você autodidata Tem a carteira dos músicos Ó Essa carteira aqui É a carteira de músico prático Tá bom Não é a de músico profissional Se você É Já tiver um certo domínio Sobre o seu instrumento Dominar as escalas Maiores Menores Saber É Ter domínio sobre afinação Saber tocar músicas Né De repertório variado E tudo mais Você pode ir lá Na OMB Na Ordem dos músicos do Brasil E fazer uma prova Como músico prático Aí você vai ter a sua inscrição Junto a ordem E a carteirinha Liberada pra você Mas é muito diferente Tá A carteirinha A validação E os direitos e benefícios Que um músico profissional tem E que um músico E que um músico prático tem Então Valeu ressaltar Isso daqui Pra não enganar ninguém Tá bom Então Eu tenho a carteira De músico prático Mas trabalho com a música Tá bom E ele fala assim Como você entrou Para o mundo do sax Cara Eu acho que eu já fiz um vídeo Só comentando sobre isso E a história é muito longa Então Pra não Tomar muito tempo aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar deixar aqui No izinho aqui Tá vendo esse izinho aqui O vídeo que vai responder Isso daí pra você Tá bom Vamos ver se o editor Consegue fazer isso aí Nesse vídeo daqui A próxima pergunta Vem do meu amigo Douglas Barcala Ô Douglas Quanto tempo meu irmão Deus abençoe você Seu ministério Seu chamado O Douglas é o responsável Sobre um projeto Chamado Congregar.net E ramificações Que não é apenas esse Tá E o Douglas Ele é um visionário E ele ajuda E ajudou Muitas pessoas Principalmente A galera Do saxofone Lá da congregação Cristã do Brasil Eu participei Do início do projeto Junto com o Douglas Marcelo Fofão O Diogo Pinheiro O Wagner Meu amigo Wagner O Wembley Ai meu Deus do céu Era muito bacana Esse começo do projeto A gente lavava a alma Lá quando a gente Se reunia pra fazer E Hoje em dia Eu não faço mais parte Desse projeto Mas o projeto Ainda continua ativo Então Um abraço pra você Meu amigo Douglas E a pergunta dele É a seguinte Quem você escuta E tem Como referência Para o seu timbre Bom Eu escuto Muitos Muitos saxofonistas E Agora Sobre essa questão E tem como referência Ou seja Escutar um saxofonista Pra ter ele Como referência De timbre Então eu vou separar Essa resposta Douglas Em duas partes A primeira parte É respondendo Quais são os principais Saxofonistas Que eu escuto Pode ser que eu esqueça Algum E não vou colocar Em ordem de importância Aqui Mas simplesmente Os que eu mais escuto Tá bom Eric Mariental Foi o primeiro saxofonista Que me foi apresentado Eu escutei demais Eric Mariental Claro Que me foi apresentado Como dica de referência Antes do Eric Mariental Eu já escutava Kennedy Kennedy Foi o responsável Por eu tocar saxofone Eu acredito que Kennedy foi responsável Por muitos músicos Saxofonistas Ao redor do mundo E aqui no Brasil também Então Kennedy Eric Mariental Nelson Rangel David Sommer Kirk Wallen Gerald Albright Chris Hunter Michael Brecker Chris Potter Cara Muitos Muitos saxofonistas Tô falando só Do povo gringo Que eu escuto Bastante Bastante Eu vou falar De alguns Aqui da América do Sul Que eu também escuto Bastante Carlos Misael Cristiano Romero Tem mais gente Aqui da América do Sul Que eu tô deixando Escapar aqui da cabeça Mas A gente é falho Não dá pra gravar Tudo Falar aqui do Brasil Sexofonistas Que eu escuto Bastante Zé Canuto Angelo Torres Fábio Costa Cara Fábio Costa Pra mim É minha maior Inspiração Minha maior referência Hoje É o Fabio Costa Pelo trabalho Que ele desenvolve Não é pelo timbre Essa questão de timbre A gente vai deixar De lado Fechou Fabio Costa O que mais E inúmeros outros saxofonistas Eu tenho como referência Agora sobre essa questão De timbre Propriamente falando Aí é uma coisa que Logo no começo Da minha caminhada Eu tive Um start Onde eu vi Que realmente Não era possível Eu chegar Ou eu ser Idêntico A um músico A um outro saxofonista E dali em diante Eu caminhei Pra ter a minha Própria identidade musical Dali em diante Eu deixei De buscar esse alvo De ser parecido Com alguém E de trabalhar As minhas Próprias Características Pessoais E assim Valorizar A minha identidade Musical Tá bom Então Eu tenho muitos músicos Me inspire em muitos músicos Agora como referência De timbre Eu não busco Copiar Alguém Tá Embora uma Outra coisa Conforme a gente vai Caminhando Na nossa caminhada A gente vai ouvindo Bastante A gente acaba Assimilando No nosso som Mas não é Na minha parte Não é de forma Intencional Fechou? A próxima pergunta Vem do Jefinho E o Jefinho Pergunta o seguinte Como se livrar Ele colocou Um adjetivo aqui Eu vou colocar aqui O adjetivo melhorado Do bendito som De iniciante Jefinho Isso demanda Tempo Prática Tempo Prática Se você não foi uma pessoa Se você não foi uma pessoa Abençoada Porque existe sim Tá? Pessoas abençoadas Que logo nos primeiros sopros Já tem um som bonito No saxofone Caso não seja esse seu caso Como não é o meu caso Você vai Depender de Tempo E prática Estudar estudos Estudar fundamentos Conhecer a sua anatomia O seu corpo Como você responde Como você reage Otimizar os seus recursos Alguns você precisa treinar E adquirir uma certa Condição Tá? Pra estar evoluindo E se livrar Do som De iniciante Fechou Jefinho E A última pergunta Aqui Não dá pra identificar Porque lá no grupo Só tá um tiozinho Um pontinho Não sei seu nome Tá? Mas ele Basicamente Ele quis saber Assim Como saber a tonalidade De uma música No sax O saxofone É um instrumento Transpositor Ou seja Sempre A nossa tonalidade Não vai ser a mesma tonalidade Do instrumento Eu vou colocar aqui Do instrumento Referência Geralmente São os instrumentos Em dó maior Como o piano Então o saxofone Não é Um instrumento Em dó maior Então é um instrumento Transpositor Se for o saxofone Alto A diferença É de uma terça menor O que é uma terça menor? São um intervalo De três semitons Tá bom? Que você vai ter Da nota Que você está emitindo Tocando o saxofone E a nota Que o teclado Está tocando É pra ser Relativo O mesmo som Mas o nome Vai ser diferente No caso Do saxofone Alto Tá? A terça menor É pra baixo Referente ao piano Ou seja Vamos lá Explicar esse contexto Pra você Enquanto o saxofone Alto Está tocando Um sol natural O piano Está tocando Um si bemol Ou seja Sol natural Vamos subir Meio tom Sol sustenido Vamos subir Mais meio tom Lá natural Vamos subir Mais meio tom Lá sustenido No caso si bemol No caso si bemol Ou seja O piano É Uma terça menor Mais alta Do que o sax alto Então você sempre Vai ter que fazer Essa conta Tá bom? Um tom e meio Pra cima Então Se eu estou tocando A nota Dó No sax alto Eu estou tocando A nota dó Então eu vou contar Um tom e meio Pra cima Pra saber que tom Que o piano Está tocando Que nota E consequentemente O tom Então Por exemplo Se eu estou tocando Dó No sax alto Então eu vou contar Meio tom Dó sustenido Meio tom Ré Mais meio tom Mi bemol Ou seja Ré sustenido Então se o piano Está Se o saxofone Está em dó O piano Está em mi bemol Se o saxofone Está em sol O piano Está em si bemol Então essa é a referência Que você vai fazer Entre o sax alto E o piano Agora no saxofone Tenor E no sax E no sax Soprano Quando eu falei Sax alto Vários sax barítono E outros sax Da família do sax Quando agora Vamos falar do tenor Que são os saxofones Em si bemol Essa é a diferença De um tom Inteiro E aí já muda Pra onde você vai contar Por exemplo Se o piano Está dando a nota lá Se o piano Está dando a nota lá Você vai contar Uma nota pra cima Pra achar O instrumento Em si bemol Que é o sax soprano Ou sax tenor Que vai tocar A nota si Ou seja O sax tenor Está uma nota Mais alta Do que o piano Então é o contrário Do sax alto O sax alto Está três notas Abaixo Do piano E o sax tenor Está uma nota Acima Do piano Então vai fazer Sempre a mesma conta E quando eu falo Uma nota Então no caso São dois Dois semitons Que você vai contar Por exemplo Colocar até aqui Um aqui É diferente O piano Está tocando Sol sustenido Você vai contar Dois semitons Pra cima Sol sustenido Sol sustenido Um semitom Pra cima Lá Um semitom Pra cima Lá sustenido C bemol Então se o piano Está tocando Sol sustenido O sax tenor Ou sax soprano Vai estar tocando O lá sustenido Sempre uma nota Pra cima Fechou gente Então esse primeiro vídeo Gabriel Responde Está aí Os próximos vídeos É só você mandar Com a hashtag Responde Que eu vou estar Respondendo a sua pergunta Muito obrigado Por ficarem aqui Até agora E até o mais Gente Tchau Tchau